Siga! Ora bem, vamos lá entrar então. Deixa-me ver se isto está bonito ou não. Carol, aí está ela! Como é que é Carol? Vamos a isso! Mónica! Deixa-me ver se eu consigo ver isto aqui no meu computador. Dois minutos para começar, maldinha. Toca a chamar malta. Estou a ver aquela malta preguiçosa? Aquela que não vem fazer as aulas? Toca a chamar essa malta toda. Vá! Podem convidar aí, se quiserem. Convidem que é para esses preguiçosos levantarem do sofá. Obrigado, obrigado. Lembras-te desta, Susana? Foi no Porto. Vai, malta preguiçosa, Convidem aí que é para eles virem fazer a aulinha. Levantar o pessoal do sofá. Que é para começarmos a nossa aulinha. Dois minutos, dois minutos e começamos. Espetáculo! Antes de mais, vou aproveitar para me apresentar já. Meu nome é Rodrigo Dias. Sou personal trainer e grupo trainer no Home's Place de Miraflores. Onde é que anda aí o pessoal do Miraflores? Hã? Siga! É isso mesmo! Boa tarde! Boa tarde a todos! Muito bem! Ora, ora... Então olha, vamos aos testes, ok? Vou precisar que me digam se a minha voz está ok e se o som está ok. É isso mesmo, zero preguiça. Vou pôr aqui uma musiquinha. Diga-me lá se está bom. Ora, bem... Pode ser esta. Som e voz. Conseguem ouvir-me assim? Um, dois, três... Yes! Se eu estiver aqui deste lado de fazer jumping jacks, também conseguem. Burpees... Yes! Corridas... Power Lunge... Já estou a dizer a aula toda. Estão lá. Está bom? Conseguem ouvir-me bem? Yes! Ok! É isso mesmo então! Sim, sim! Boa! Tudo ok? Yes! Então bora lá, bora lá! Som e voz, ótimo! Perfeito! Então vá! Mais uma vez, obrigado por estarem aqui. O meu nome é Rodrigo, sou personal trainer do Home's Place de Miraflores e espero que acompanhem o ritmo. Pá, isto não está acomodante mas vou dar o meu melhor, ok? Ninguém está acomodante da quarentena, não é? Por isso, os que treinaram agora vai fazer a diferença, quem não treinou vai voltar ao ginásio e vai sentir ali o coração a saltar, o pulmão a saltar. Então olha, o que é que eu quero? Vocês dêem o vosso melhor, se divirtam que é o mais importante, acompanhem e sigam! Vamos embora! Vamos embora! Está a andar! Então olha, roda o braço cá atrás, primeiro movimento, sobe! Lentinho, passa o braço bem perto da orelha, bem à frente! Olha agora, dá-me quatro rápidas para trás! 4, 3, 2, só mais uma, e roda para a frente, para a frente, 4, 3, 2, 1, com o pé agacha, volta para o joelho, vai abaixo e solta, igual para o outro lado, para, roda ao tom, solta o alcanhar de trás, e a mão troca no chão, acelera, vai abaixo e solta, baixo e solta, mantém o tronco direitinho, o peso na perna da frente, mais duas, e agora agacha, a ideia, faz o agachamento, e mantém a mão lá para cima, costas direitinhas, vai o mais fundo conseguires, half burpee, é já, anda lá para baixo, o pé vai para trás, estabiliza, volta, dá-me dois agachamentos agora, esta vai ser a nossa primeira combinação, um half burpee, dois agachamentos, come on, quantas, duas, anda lá para baixo, ativa o abdominal, e agora, mantém o braço lá em cima, anda, let's go, soca, lindo, pulpa e mata, alright, agora, vai voltar ao início, toca em baixo, e solta, respira, espetáculo, acelera, um em um, toca, sobe, toca, sobe, lembra, mantém o peso na perna que está à frente, o calcanhar, a perna atrás, sai do chão, volta ao agachamento, e fica, let's go, desce rápido, só relento, desce, fica, olha a diferença, vamos novamente, agora, burpee, peito no chão, lentinho, vai ao chão, quantos, dois agachamentos, só mais uma, maldinha, anda daí, lá a baixo, uma, dá-me duas agora, lá a baixo, só isto, baixo, estabiliza abdominal, costas direitas, peso no calcanhar, e aperta, e aperta o guti lá para cima, anda, aperta, sobe, não para, ok, olha, só burpee, só burpee, então é o fim, são quatro, dá-lhe, três, ainda estamos só a aquecer, duas, última, primeira faixa, feita, fecha dois, vamos puxar pelo coração, anda lá, primeiro movimento, desoura, anda comigo, go, aperta o abdominal, e incumina o tronco à frente, anda lá, ativa, próximo movimento, calcanhar no rabo, calma, olha, vamos voltar ao primeiro exercício, vamos voltar à desoura, prepara, quatro, três, dois, come on, ok, então esta faixa vai ter a mesma metodologia sempre, são blocos com dois exercícios, é que nós fazemos o primeiro, o segundo, e voltamos ao primeiro, olha, dá-me um burpee, ouve a música, vai lá baixo, olha, pá, pá, e agora sobe, yes, para quem não está a ouvir, isso, a seleira, anda ali, quem quiser, peito no chão, quem quiser, baixar o burpee, tá, sobe o joelho, ok, sobe esse joelho, sobe esse joelho, sobe, 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 anda, olha, vai voltar ao primeiro exercício, volta ao burpee, anda, olha, olha, e sabes que podes saltar se quiseres, é a opção, descansa, ainda estão comigo ou não? não se vão embora, está a aquecer, mais dois, dois movimentos, olha, é parecido ao aquecimento, troca no chão, salta e troca, é um power lunge, mas a diferença, toca no chão, este é o primeiro movimento, segundo, jumping jack, e depois voltas ao primeiro, estás pronto? get down, come on, olha aí, vai lá abaixo, mantém o tronco direito, e depois explode, explode lá para cima, vem comigo, vem comigo, o peso na perna da frente, olha braços, estica, segundo, jumping jack, anda, 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 conseguem ver-me ou não, acelera, acelera, come on, o máximo que tu conseguires, volta ao power lunge, toca, vai, está a acabar, está a acabar, é a última parte, anda, solta, solta, esporte lá para cima, usa a perna, usa a perna, olha, ouve a música, não acabou, olha lá, olha lá, Maria Isa, malta, novamente, os mesmos dois movimentos, power lunge, toca lá em baixo, e, jumping jack, dá o teu melhor, respira, e prepara, o corpo, ele está preparado, é aqui que tens de preparar, get ready, and get down, come on, olha, olha, opção, tranquilo, se eu não tiver verdade, faz aqui, tá, ready, jumping jack, go, 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 that's better, and, anda, 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 desafia, 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 ah, go, 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 vai em baixo, queridas, não acabou, não parte, aguenta, olha, está no fim, tens a opção, tens a opção, parar, parar não há opção, 1, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 0. Cá em cima High new run Segundo Maldemar Pronto Anda, anda Aperta o abdominal Avança o outro lugar de frente Cruza o braço Com a perna contrária E agora acelera Olha Maldemar Puxa o braço Mantém o ombro Alinhado com o pulso E acelera Ok Malta Tenho aqui Uma surpresa para vocês Vamos ao primeiro High new run Segundo Mountain climber Olha o terceiro Touch jump Opção Ficas na corrida Corre comigo Nível 1 Go Go Estamos com o primeiro Certo? Lembra do segundo Mountain climber Prepara 4 3 2 Puxa Lembra Ombro Alinhado com o pulso Acelera Acelera aí Olha E o terceiro E o terceiro Pessoal Sobe Opção Na corrida Mas sobe esse joelho Sobe 4 3 2 1 Yes Yes Some kind of rush Pessoal Só tens mais duas voltas destas Bora tiagão 3 movimentos Sprint Mountain climber Tuck jump Dá o máximo Anda aí 4 3 2 Go Aperta o abdominal Mandeiras costas direitas Rola o trume Cruza Nível 2 Mountain climber Go Aperta Aperta o abdominal Sempre que puxas os joelhos 4 3 2 Jump Malta O maior número de saltos O máximo conseguires Anda O mais alto conseguires Esta não Eduarda Eduarda Se não estás habituada a treinar Não faças esta aula já Temos mais aulas Olha Total condicionamento Por exemplo Aulas mais calmas Mas depende do teu ritmo Depende do que tu estás habituado a fazer Ok? Eduarda está a perguntar Como a cirurgia ao coração Se é aconselhável Depende do nível Ok? Depende sempre do nível de cada pessoa Pode experimentar Mas faz ao teu ritmo Sem muita intensidade Ok? Para quem está comigo Dá o máximo Come on Come on Show me how you feel Yeah Yeah Come on And And Lá para o segundo Puxa Lá em baixo Opção Faz mais berrado Eu quero É que de 0 a 10 Tu estejas numa intensidade acima de 8 Olha Última Come on Tira o pé do chão Tira o pé do chão 3 2 1 Uh Bom trabalho Ok? Olha Vou dar um descanso Para vocês verem água Respira fundo Então olha O que é que nós tivemos 3 faixas de cardio Estão feitas Mas passar a força Não saiam já A aula ainda não acabou Tudo bem Ana Tudo bem Nós temos imensas aulas Um dos valores do Homes Pless É ser inclusivo Por isso Há aulas preparadas Para qualquer pessoa Tenhas uma lesão Ou não Ok? O importante É tu perceberes Qual é o teu nível E adaptares o treino a isso? Tá? Ok Vamos para a quarta faixa Faixa de peito Eu espero que vocês Consigam ver bem aqui o chão Eu já vou explicar a faixa Uh Vamos a isso pessoal Vou só abrir a janela Ok Olha Faixa simples Tá? É a posição de prancha Puxa Puxa o joelho ao lado Puxa o joelho ao lado E a terceira Avança E faz uma flexão Olha aqui Em pé Puxa um Puxa outro Avança a mão E o joelho avança E faz uma flexão No chão Ok? Vou repetir Olha para mim Um Dois Avança Fica E volta E depois faz para o outro lado Ok? Olha São só oito Oito de cana Primeiro nível Sem flexão Segundo nível Flexão Ao mesmo tempo Puxa o joelho Olha Andalim Puxa o joelho direito Um Joelho esquerdo Dois Avança Fica Agora troca Direito E avança E avança Fica Anda 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 Puxa Volta Puxa Volta Avança Yeah Ativa o abdominal Só mais quatro Puxa Puxa Olha a opção Olha a opção Flexão Flexão Avança Fica Só mais duas Anda É feliz Última Ok Primeira parte Está perfeito Está Temos uma igual Fábio Os horários das aulas Estão fixados Na página do Home's Place Na foto De capa Ok Estou a sentir Não estão Anda lá Dá o máximo Malta Mais uma volta igual São oito Combinações A diferença A diferença Se quiseres Fazes a flexão Sempre Que puxas O joelho Para Só se quiseres Só se quiseres Anda Puxa uma Puxa uma Puxa a outra Avança Avança Faz a flexão E volta Troca Oi A opção Joelho no chão Para lá Baixo Puxa Puxa Olha a opção Joelho Flexão Volta E só Yes Mais quatro Come on Nível dois Desafia 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 Bala Baixo Cento pés A trabalhar Cento tríceps Mais duas Go Go E Vindo Última Uh Oh yes Respira É mesmo isso Lígia Estou a ficar cansadinho Pessoal Faixa cinco Perna Tá Nós já tivemos alguma perna antes É normal que ela esteja a facilitar O que é que eu quero A técnica tem que estar boa Ignora agora o esforço Foquem-se na técnica Sentirem que a técnica está bem Ótimo Aumenta Se não Mantenham a técnica correta Tá Olá Susana Vamos a isso Já estamos na faixa cinco Olha aqui comigo Dá-me um lanche E tira o pé do chão Sempre com a mesma perna Aqui E sobe São sete vezes Com a direita Anda daí Toca Sobe Toca Sobe Três Quatro Só mais uma A seguir Afasta Três vezes Um Dois Três Volta Esta é a primeira parte Três Dois Um Só mais uma A seguir Um Fora Dentro Mantenha-se lá em baixo Mais quatro aqui Quatro Três Dois A seguir Acelera Um Em um Tira o calcinha do chão Mantenha-se lá em baixo Ainda não acabou Perna direita Mantenha-se na frente A mesma perna que utilizaram no início Foca Sobe Anda daí Anda aí Uma Duas Três Três Vai 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 O peso Sente-me na perna da frente Olha a opção Ok Dá-me só mais oito Aguenta-se Estás aí Sete Anda Seis Cinco Come on Três Dois Lá para cima Um Oh God Como é que está a pernoca Sacode Vamos à outra Exatamente igual Mantenha-se a esquerda à frente Toca Sobe Uma Duas Quatro Dá-me só mais três Tira o calcinha do chão Vai Afasta Três Um Dois Três Volta Lembras-se Já fizemos isto há pouco Costas direitas Vem lá em baixo Um Em um Afasta Junta Mais quatro Anda Três Fácil Fácil Um Em um Mantém lá em baixo O calcinha Não apoia o chão Ativa o abdominal Oh God Estão aí? Estão aí ou não? Pega na esquerda Abaixo Sobe São dezesseis Uma Duas Vamos lá Olha eu quero ver o pé A subir bem do chão Tira o pé do chão Anda Só mais oito Só mais oito Uh Sete Lembra-te O peso da perna da frente Volta o calcinha da perna da frente E descansa Sacode Olá Fulcina Muito obrigado Pessoal ABS Para finalizar Tá? Vou dar aqui uma pausazinha É a última Olha eu gostava que Vocês me dessem o feedback Se estão a ver bem O chão Se me veem bem ali no chão Eu espero que sim Eu calculo que sim Mas Pelo sim pelo não Última faixa E vamos alongar Então anda daí Ele tem que querer pôr a música Fulcina Como é que está a correr? Digam lá aí Digam aí nos comentários Está a correr bem? Ih Muito bem Boa boa Então olha Três movimentos Olha o primeiro Braço cá em cima A perna Vai fazer as tesouras Garanta o quanto o abdominal está cedo no chão Este é o primeiro Segundo É este E eu já digo o terceiro Anda bem aí Fixa Bate a perna Mantenha o abdominal bem acento no chão Alomar principalmente Se conseguires Tira uma opelata Opção Mão no chão Só a perna Mais uma opção Dobre e estica Fica mais fácil Oito Sete Seis Cinco Olha o segundo Toca lá Toca Cruza Toca no pé cruzado Cá em cima Volta Se estiver muito difícil Apoia o pé no chão Só isto Está? Olha aqui A mão tem que subir Usa o oblíquo Olha o último Em prancha Puxa o joelho ao lado Puxa o joelho Ok Se tiverem espaço Chuta com a perna Chuta Se tiver espaço Traz com a perna esticada Eu não trago Vou fazer com ela cruzada Anda Senta para atratá-lo do abdominal Oh meu Deus Que faixa Ih E descansa Olha Vamos já voltar Prepara Prepara Levou-se-te o primeiro Mate pernas Go Go Mete a lombar encostada no chão Se sentires dor Opção Mão no chão Desce-la de cada vez Anda Anda Malta É só uma hora da aula Segundo Podes apoiar Toque no pé Ok Opção mais simples É o que eu estou a fazer Opção mais difícil Não pisa o pé no chão Não toca com o pé no chão Oito Sete Puxa Puxa o joelho ao peito Ao lado Anda Puxa Puxa Está no fim Aguenta comigo Pessoal Não pares agora Anda Anda Aperta dentro do abdominal Ombro Alinha com o pulso Quatro Três Dois Um Malta Que aula Ixi Como é que estão essas pernocas Digam-me lá aí Oh meu Deus Ok Oitenta pessoas Não está mal Não está mal Aguentaram-se aí A brava Vamos alongar Na parte mais fácil Espero que tenham gostado Vamos a ir Obrigado eu Obrigado por estarem desse lado Muito obrigado Olha Puxa a perna direita Puxa Avança a bacia E tenta levar o teu joelho Para trás e para baixo Em direção ao calcanhar A bacia Vem para a frente Olha agora A perna que está em cima Vai pousar lá atrás Apoio ao calcanhar Sente o gêmeo A perna que está atrás Vem para a frente Pilis à frente Costas direitinhas Sente a parte de trás da perna alongada Muito bem Olha agora Cruza E senta Ouve a música Alonga um pouquinho mais Equilibra Sente o glúteo cá atrás Junta a mão E empurra A mão à frente Afastando as omplatas Volta ao primeiro Puxa a perna Esquerda agora Lembra a mesma coisa Olha o joelho Lá para trás A bacia Avança Respira fundo E equilibra Ok A mesma perna Vai atrás E apoia o calcanhar Sente lá atrás Sente o gêmeo Foi muito salto Amanhã vai doer a penólica Olha agora A perna está atrás Avança Costas direitas Podes ir lá abaixo Se quiseres Tenta manter as costas O mais direitas Se conseguires Estão pingar Perna Perna Cruza E aí o equilíbrio Da perna esquerda Fica lá em baixo Sente o glúteo Trunco direito Respira E dá esse Vizinho Vá Lindos Yes Olha Afasta a perna Cai ao lado E puxa O gutvelo da mão contrária Troca Vai para o outro lado Sente o produtor Roda Mão atrás E cruza Vai mais longe Yes Troca Lá atrás Sente alongar Flexor da costa Só braço Esconda a mão atrás Das costas Puxa o cotovelo E inclina ligeiramente O grão colado Para junta Afasta Peito Abre o peito Lá atrás Estica Obrigado Sol Está feito Está feito Meia horinha A bombar Olha Que horas são 19h32 Espéteculo Espero que tenham gostado Espero que tenham valido a pena Gostava de poder dar-vos mais atenção Mas Não é fácil Mas muito obrigado a todos pela aula Vão ficar duridas Normalmente as minhas não ficam amanhã É só no dia a seguir Mas elas também ficam duridas Olha Um grande branquinho a todos Um grande abraço Continuem fortes Mantenham-se a acompanhar Se ainda não se sentem à vontade Para ir ao ginásio Mantenham a fazer as aulas connosco É sempre um prazer ter-vos desse lado Se vocês não estivessem aí não valia a pena Portanto Apareçam Venham Um grande beijinho Um grande abraço E Até à próxima Tchau Beijinhos Tchau